As pombas de Raimundo Corrêa Vai-se a primeira pomba despertada Vai-se outra a mais, mais outra, enfim Dezenas de pombas vão-se dos pombais Apenas raias sanguíneas e frescas madrugadas E à tarde, quando a rígida anortada sopra Aos pombais de novo, elas, serenas, ruflando as asas Sacudindo as penas, voltam todas em bando e em revoada Também dos corações, onde a botou Os sonhos, um por um, céleres voam Como voam as pombas dos pombais No azul da adolescência, as asas soltam, fogem Mas aos pombais, as pombas voltam E eles, aos corações, não voltam mais E eles, aos corações, não voltam mais E eles, aos corações, não voltam mais